Uma leoa é uma fera que nenhum animal quer encontrar em seu caminho. Muitos outros felinos, como cheetahs e leopardos, evitam esse encontro, pois uma leoa é implacável e impiedosa. Leões muitas vezes matam outros predadores apenas para eliminar um concorrente, pois no velho mundo existem muitos carnívoros em busca das mesmas presas. Esse pequeno cerval foi cercado por essa leoa. O cerval é um felino natural da África, encontrado frequentemente na África subsaariana. Vive em zonas próximas de água, como savanas, e evita as florestas tropicais e o deserto. Um cerval é uma presa fácil para uma leoa. A leoa dá uma patada e morde o pequeno com tudo! Uma leoa, quando pega outro felino, não tem piedade. Mesmo que não se alimente, ela mata, talvez apenas para mostrar que é superior. Ela não tem piedade e morde o pequeno que sofre muito. Os cervais são carnívoros. Alimentam-se, sobretudo, de lebres e pequenos roedores, mas também de pássaros e insetos. A mãe do cerval só olha, não pode fazer nada. O cerval é um animal solitário, que está mais ativo durante a noite ou durante os dias encobertos. O jovem cerval morreu, pois foi muito mordido pela leoa. Uma leoa é forte o bastante para sufocar uma zebra ou até mesmo um búfalo. Tem uma mordida poderosa também. A leoa agora vai embora deixando o cerval sem vida. Comenta aí, acha que a leoa matou o cerval por pura maldade? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative todas as notificações no sino para receber avisos dos próximos vídeos.